Bom, quem foi lá no nosso Instagram, vem cá por favor, coloca a foto aqui do telefone celular, por favor Rogério, coloca pra mim Rogérinho, aqui. Quem foi lá no nosso Instagram encontrou essa foto aqui, proibido o uso de celular. Eu postei lá no meu Instagram, no arroba ergotino, Jamal já postou aqui no Balanço Geral, segue a gente lá e comente também. Eu tenho uma polêmica pra discutir com você, projeto que tramita em Brasília quer proibir o uso do celular no trabalho. No Brasil inteiro, no país todo. O que você pensa sobre o assunto? Vai lá e escreve pra gente. O projeto de lei já tem até número, é o 9066 barra 2017, visa proibir celulares em ambiente de trabalho, bem como propor punições para o uso. Única exceção seria pra funcionários que usam o celular com propósito específico de trabalho. Por exemplo, por exemplo, a moça trabalha numa loja de roupas, olha só, vem cá. Lombardi, eu sou vendedor de uma loja de sapato, a loja tá vazia, eu tô encostado aqui assim, papapá, papapá, não pode, não pode, não pode mais. É, e aí você tá encostado assim, aí liga alguém da tua casa dizendo, olha, fulano e tal tá precisando de urgente que você tá doente, e aí? Não tem, porque muita gente abandona o lagom fixo, todo mundo usa o celular. Como é que fica? É polêmico. Você acha que as pessoas, o Brasil tá perdendo produtividade por causa do celular? Eu acho. WhatsApp. Você faz negócio com WhatsApp? Por isso, não, então, mas estão dizendo que as pessoas estão deixando de trabalhar pra ficar no celular. Não, não, quem é? Quem é o gênio que criou esse projeto? O projeto propõe certas punições pro empregado que não seguia a regra, advertências, suspensões ou até mesmo demissão por justa causa. São alguns exemplos do que pode ser infringido ao funcionário. Então, atenção você que tá me assistindo, você acha interessante essa proposta? Você acha absurda? O Lombardi já deu a opinião dele aqui, senhor. Não, eu não acho que precisa de lei. Não há necessidade de lei. É só dar uma ordem. Você tá num escritório, pessoal, ninguém vai poder usar o telefone de hora a hora. Pronto, acabou. Pra que tem que ter lei? Bom senso. Claro. Pra que tem lei no país inteiro? É piada. Tanta coisa pra ver, deputado vê, e vai que não. Ah, quer criar lei pra proibir celular no Brasil. Ah, puxa. Olha aí, o Lombardi ficou bravo.